Rapaz, a fera dessas mulheres aqui tá rendendo, viu? Tá vindo pra ir pra outro lugar diferente? Deixa um trigger. Tá rendendo a fera dessas mulheres aqui. Tamo indo só pros lugares bons. Daqui um dia nós lembramos que não é pobre. Quando chegar a fatura. Aí, chegamos aqui, chegamos aqui, hein? Se liga. Aqui só no rolê. Comendo bone. Trouxe popoca porque eu não quero gastar aqui, ó. E vizinho, neném? Tá gostoso? É, a família é monstro aí, ó. Rolê dos cânions do Xingol. Simbora. Agora eu vou levar o ar dele pra dar um rolê, né? Achei um capacete que coubesse em mim. Tamo ali no meio dos cânions. Olha, eu tô com uma... A galera vai conseguir andar. Isso é um GoPro. O capacete aqui, ó. No meio das grandes. A patroa. E aí, patroa. Falava isso que todo dia tá enjoado, né? O homem tá enjoado de vez em mim. Aí meus turistas... Os turistas, os turistas sempre pra cá. Fica uns bestas. Tô com um morceguinho. Você? Tô com um morceguinho. Tô com um morceguinho ali, ó. Agora aí sim, hein? Quando o piloto é bom, outra coisa. Fala aí. Como é bom, rapaz. Como trouxe o nosso bem, pô, pra baixo do negócio. O piloto é bom, ó. Deixa eu ligar. Aí sim, hein? Muito grande, certo? Aí, moleque dos morcegos. Dá um pra casa. Que silêncio. Pensa no rolê da hora. Tira a foto, fica lindo. Deu rei, deu rei. Deu errado. Já tá comprido demais. Ó. Linda, hein? É, já batemos rango ali. Restaurante de castanha aqui, ó. Bom, bom demais. Cê é louco. Ali que a prima subiu o bebê do menino. Toma já tá fazendo, fazendo as birras dele. Vamos lá ver como ele tá. Ó lá, dando graças a Deus que eu cheguei. Meu, ó que lugar top. As mulheres tiram a fatinha. Né, que mais? Ó. Oxê. Meu Deus. Quem foi? A piscina. A piscina, pronto. Achou. Essa vontade tá boa, não? Oxê. Tá muito lindo. O importante é o menino não chorar. Exatamente. Ó. Linda, hein? Cê é maluco, não? Maravilhoso. Venham aqui. Restaurante de castanha, ó. Legal. Uau, que legal. Camarãozinho. Camarão. Camarão. Camarão, outro bicho aqui, outro bicho aqui, outro bicho, olha. Sua tia. Como diz aquela frase lá, três que nós temos que ir embora, né? Daqui a uma hora. Ah, sim. Detendendo, detendo aqui. Ah, eu fiquei triste. Detendendo, detendo aqui, detendo aqui. Quando eu vi a hora, eu falei, poxa. Que legal. Olha. Ai. Quebra o peito? Olha. É o papagaio. Aí, minha tia tá indo embora, ó. Tá levando uma recordação. Vai viagem. Minha sogra. Minha sogra deu de presente. Olha. Levando um rolo de papel higiênico. É. Presente. Esse aqui é aleatório. Nós paramos a obra de casa e viemos fazer a obra do cumpadre aqui, ó. Acaba bom. Aí ele falou, Rodrigo, me ajuda segunda-feira. Hoje é segunda. Eu lembrei agora. Quase meio-dia. Ele tá aqui desde manhã. Agora eu tô com a memória boa. Vamos pintar uma cor bonitona aqui. A laranja. A laranja encarnado. Encarnado. Como é bom isso aqui, ó. Ele faz assim, ó. Ele tem um carro, uma moto. Aí ele troca por uma casa. Depois da casa ele troca por 25 mil vizerro. Depois dos vizerro. O cara é foda. Feita dos rolos, vai. Recebendo um pagamento do trabalho. É verdade, irmão. Pagamento de entrada. Uma marmita. Toma aqui, ó. Na pintura aqui, ó. Comparte com a casa nova. Comparte toda hora pra comprar coisa nova. Esse bicho é do rolo, meu. É uma marmita e muito obrigado. É, isso aí, ó. De uma coca, oxi. Tem uma pintura aqui também, ó. Mas hoje eu não vou, não. É, vem dizer que nós não somos profissionais. O portão era fake, só a gota da cor. A gota da portão. Era essa cor aqui, ó. Aí demos uma mão só. Amanhã damos outra. Não, perdão. Olha, ó. Dentro de azul pintado. Só que amanhã a gente pinta. E é isso. Os caras são bons profissionais aí, ó. Ei, caralho. Aí, hoje recebendo um visita ilustre. Seu Willis. Botar a iluminação que falta ali. Essa parte aí eu não manjo, não. Esse bicho é doido, ó. Vira. Vira uma aranha, vira tudo, ó. Ah, doido. Olha o resultado como ficou, ó. Isso é louco, hein. Eu dou um charme gigantesco na casa. Essas luzes amarelas. Luzes quentes. Coisa mais linda. Aí, ontem mesmo, os meninos já vieram aqui e já fizeram aqui também, ó. Fizeram o teto aqui, no gesso. Tá secando ainda porque isso tem essas manchinhas, ó. Logo logo tá seco. Aí eu já pinto. Mas a missão agora é essa. Marciar e pintar. Marciar, lixar e pintar essas paredes aqui, ó. Que aqui é nosso quarto, né? Né, Marley? Beleza, Marley? E o negocinho ainda tá ali, ó. Terminei ainda não. Tô esperando o vizinho chegar. Pra tirar aquelas dúvidas ali. Que a vizinho aí, a gente pôr o bil. Pra nós terminar aquele pedacinho ali. Depois eu já... Boto... Boto concreto dentro. Conquer concreto não. Aterro dentro. Acabaram de entregar o piso que faltava. Andar pro quarto. Ir pra aquela parte da... Da sala ali. Aí daqui a pouco o cidadão vem. Seu Gelson. Que botou o piso do restante da casa. Aí vem botar aqui. Esse eu não manjo. Coloquei isso aqui. Pra quem me acompanha no Instagram. Segue o Instagram aqui. Viu quando eu botei isso aqui? A pujeira vem só porra por causa do... A poeira... Do vento aqui. Aí já tô aqui, ó. Já fiz todos os... Os cantinhos assim, ó. Fiz aqui, fiz ali. Tô metendo massa aqui. Já coloquei massa ali. Aí faltou o resto das paredes, ó. E se bora. Que é amanhã... Eu tento lixar. Hoje é só passando massa. E o homem chegou, ó. O homem chegou, ó. O mestre... O mestre do piso aí, ó. Olha o cara. É o seu... Todo duro. Seu de Elson. Seu cara. Aí botar o piso aqui, ó. Pans. Eu comecei a amaciar ali. Pode ver que eu parei aqui, ó. Como chegou. Amaciei essa parede toda, igual eu falei. Parei ali. Agora vamos morrer no piso. Botar um piso aqui. Até aqui. Depois a gente continuar... A... O closet aqui. E por último, o banheiro. O banheiro ali é o mais tenso. Que é muita coisa. O homem, além de botar piso, o homem é cantor. O cabo é bom, viu? O cabo é bom. É. Opa, boa noite. Aí, Daniel. Recebendo a visita. A uma aí. Vem com a cobra na mão. Deixa a bichinha. Mata. Não. Olha o que tá na área do homem, ó. Aí tá, porra. É grande aí. Criadinha essa daí. Tá, Gota. Dá pra passar, não? Dá pra passar, não? Não. E tamo aqui mais um dia, né? Passando massa na parede. Malha ali. O piso já foi colocado. Pode só rodar pé agora. E tô aqui, passando massa. Ó. Aqui tá sem. Ali já passei, ó. Olha a diferença. Vai terminar essas duas paredes aqui. Mais aquela ali. Cabuce. Depois só lixar. E pintar. Xibora, xibora. Não consegui gravar. Passando massa e lixando. Mas, ó. Já foi. Agora, bora. Pintar, né? Aproveitar a ferramenta do... Do doutor ali. Mexer a massa. Mexer a tinta. Ficou melhor. Terminar esse quarto aqui. Demorou demais. E o trabalho não para. Olha o homem aí. O homem da cantoria. Tchau. Então, tô escutando uma caixinha de som ali. Mas, quando eu começo a gravar, ele para. Olha aí, ó. Eu não quero saber, meu rapido. É duro. É isso, ó. Aqui tá quase. Mas. Coidãozinho já foi. Já botou os rodapé que faltavam. Dei já uma mãozinha de tinta. Ó o quartinho, ó o quartinho. Vou botar como tava antes aqui. E agora? Se liga. Cada manhã aí, com o copão na mão. Pra encarar esse trabalho aqui, ó. Marciar, lixar e pintar. Bora. Até troquei a câmera pra mostrar melhor, hein. Se liga. Ou depois. O homem botou o piso e eu fiz o resto. Marciei, lixei e pintei. Ó. Linda, hein. Mais linda. Pronto. Temos um quarto. Nosso. Agora eu dormo no outro quarto e a gente dorme aqui. Acabou-se. Depois de tudo ali, o próximo passo é o closet. E aqui, ainda tá aqui. Calma, calma. Isso aí pode esperar. Isso aqui não. A gente tá precisando armar nosso quarto logo. Ó. Coisa linda, hein. Tá maluco. Pra finalizar o vídeo. Se liga. O homem terminou hoje, hein. Já enchei de bagunça já. Amanhã eu vou terminar de passar o... O rejunte. E é isso. O patroa tá ali. Fãs. Botou a parte de baixo aqui. Tinha uma pedra que eu tinha sobrando ali embaixo do... Da... Da... E aqui da pia. E aqui também. Terminamos tudo. Tudo mesmo. Já fiz todos os... Rodapézinhos. Pintei. Botei massa. Tudo certinho. E pra você que chegou até aqui no vídeo. Não esquece de deixar seu like. Me segue lá no Instagram. Toda hora tá aparecendo aí no meio do vídeo o Instagram. Fechou? Tamo junto. Deixa seu comentário aqui. Que pode melhorar no vídeo. O que você tá gostando. O que eu posso mostrar mais. E é isso. Tamo junto. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou.